Este episódio de Placible Talks é feito por Cherry Media, Eiffel, Dreamplay Media, Paco Luca, Moura Media. Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Placible Talks. Eu sou o Carlos Ferreira e hoje vou estar a conversa com o Enivo, uma referência do mundo das artes, diretamente de Graja, o São Paulo para o Mundo tem exposto nos quatro cantos do planeta Terra. Está em Nova Iorque há cinco meses a espalhar a sua magia e a contagiar tudo e todos com a sua história particularmente inspiradora e hoje tenho o prazer de estar à conversa com ele. Enivo, muito bem-vindo ao Placible Talks. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Estou sinceramente muito contente para bater um papo com você, bem livre, bem informal. Bem de boa. Atenção, eu sei que o Enivo tem uma série também de fãs brasileiros. Eu vou tentar fazer o possível para que o meu sotaque português seja pronunciado de uma forma o mais clara possível para que se possa entender o melhor possível, para que esta conversa possa fluir melhor e que vocês também possam entender tudo. Enivo, com 12 anos, começamos a ver o grafite, inspiras-te pelo grafite. Tinhas noção de que ias ter este impacto mundial que tens? Eu não tinha essa noção, porque quando eu comecei, eu e meus amigos do bairro, praticamente a gente só queria existir dentro de uma sociedade que a gente não existia. Então, a gente juntava aquelas tintas ali e saía sem destino para pintar. Entrava dentro de um ônibus, a gente saía sem dinheiro. A gente saía sem dinheiro, às vezes com um pão enrolado, um pão com queijo, um pão com manteiga enrolado na mochila. E passava o dia por aí procurando muros e pintando a cidade toda. Eu, como uma criança de 12 anos, comecei muito cedo a fazer isso. Então, de sair muito cedo e voltar muito tarde, só quando acabavam as tintas eu voltava. E não existia o sonho de viver disso como profissão. Sempre foi como um estilo de vida, como algo de expressão para a gente, sabe? De expressão e só de fazer existir. Com o tempo fui entendendo que isso nos trouxe um certo reconhecimento. Mas precisou muito trabalho, precisou aprender com muita gente, precisou ensinar muita gente. E a coisa crescer. A gente construiu mesmo a nossa história. Nossa história, muito grato pelos artistas que vieram antes, que começaram quando eu nasci já estavam na ativa, como os Gêmeos, Binho, Tinho, Espeto, Viché. São nessa primeira base do grafite, o Ozzy, Donato, Celso Dittay, Alex Valauri, pela linha do Stenso. Então, toda essa galera trouxe para a gente a motivação. Então, quando eu cresci e vi as primeiras revistas com grafite, associei com algumas coisas que eu via nas paredes, eu fiquei alucinado. Então, desde criança eu gosto de desenhar. Com 12 anos foi a primeira vez que peguei a latinha de spray e fui desenhar meu nome na cidade. Muito bem. Com 12 anos, o grafite, para quem não sabe, insere-se também um pouco na cultura hip-hop. O que é que veio primeiro? Foi a música, o rap, neste caso, que te levou um pouco ao grafite? Ou foi realmente a estética de outros artistas do grafite? O que é que te tocou primeiro? A música ou mesmo a pintura? Olha, o hip-hop foi uma base para mim, porque eu sempre flertei com a rua, sempre flertei com esse estilo. Então, muito cedo, havia já um programa de rádio chamado Projeto Rap Brasil, na Transcontinental FM. E eu já colocava lá para ouvir. E eu já colocava... Meu tio já ouvia o samba, o rap, e eu tinha um outro tio que era do rock. E eles eram meio assim, ficavam me disputando, que eu era o sobrinho querido, né? Então, o tio do rock ficava, vem aqui no meu quarto, vem ver aqui os pôsteres, porque era um pôster do Iron Maiden, de Purple, Ray-Bone... Ozzy, se calhar. SDC, é, Black Sabbath, Ozzy, em todo o quarto, em milhares de vinil LPs. Então, com esse tio do rock, eu ficava fascinado pelos desenhos de rock e pelo tio, pelo movimento do negro. Porque ele ia nas festas, ele já me levava muito jovem. Eu com praticamente oito anos de idade, eu estava dentro do clube da cidade, eu estava dentro das festas de negras, das festas de rap, de samba. Meu tio, o Valtinho, era muito envolvido com isso. Então, eles sempre, bailes de escola, que tocavam música negra, ele sempre me levava. Então, e ele falava, ele falava, não, essa é a cultura da rua, quem anda de skate gosta de rap, quem anda de skate gosta do samba, isso é movimento negro. Então, ele sempre me levava para os movimentos negros, né? Então, e minha mãe também, mais do lado do pop rock, mais o Legião Urbana, Day Smiths, gostava mais do The Cure, né? Arianne. Arianne, exatamente, né? Dire Streets, Man at Work. Então, vinha com essa pluralidade. Minha mãe é muito jovem, minha mãe teve eu com 18 anos, então, hoje ela tem 55, então, é a idade dos meus amigos. Então, eu cresci nesse ambiente, né? Meio new wave, com rock, com rap, e fui me construindo através disso. E chegou muito cedo, né? Isso na minha vida, assim. E o grafite veio através de uma revista aberta. Eu estava indo para a escola, acordava cedo, meu tio, né? Valtinho voltou da balada à noite e ele ganhou umas revistas chamadas Agito Geral. Duas revistas. Ele deixou as duas revistas com a página aberta. tinha só duas páginas que eram a respeito de grafite. Ele deixou as duas revistas abertas e, quando eu acordei para tomar café, eu vi aquilo. Uma era a viagem que os gêmeos, Binho, Tinho, Espeto e Vite Fizeram para o Chile, a primeira vez, para um grande evento de hip-hop, em 97. E a outra era do Orion e Dolly fazendo mural na 23 de maio. Então, essas revistas foram uma relíquia para mim porque, quando eu vi aquilo, eu entendi o que eu queria para mim. Que era a arte, que era o grafite, que era fazer aquilo. Eu não sabia como, mas eu queria fazer aquilo. Então, a partir desse dia, dessa revista, nunca mais deixei de desenhar. Todos os dias da minha vida, eu peguei pelo menos uma caneta, um papel para rabiscar, para desenhar, para criar algo. Isso, para mim, que era uma revista negra de hip-hop. Então, eu ficava ali, estava aprendendo a ler também. Então, eu ficava ali, era o que eu tinha para deschavar. Depois vieram outras revistas, fiz Grafite Attack, fui descobrindo vídeos como A Invasão, Beat Street, Wild Style, Star Wars. Esses vídeos americanos de grafite mesmo, de hip-hop. E aí, eu entrei de cabeça nessa onda. Acabou. Estou aqui agora. E acho que foi uma bela onda que tu apanhaste. Há pouco tempo estávamos a falar de um colega teu e alguém que tu respeitas, um amigo teu, o Cobra, muito conhecido mundialmente. E tu tinhas-me dito também que, em novo, chegavas a ver algum trabalho dele. Foi nessa altura que pensaste, se calhar isto até pode ser uma carreira? Olha, agora, nessa pergunta você me traz essa possibilidade. Porque quando eu via todos esses outros grafiteiros, eu via como um movimento de rua, que é a expressão. Porque fazem letras, faziam tudo isso. E quando eu vi o Cobra, eu via uma possibilidade. Porque eu sabia que eu estava na fila ali do parque olhando aquele desenho. E sabia que ele ganhou algo para fazer aquilo. Porque eu estava dentro do parque, não estava na rua. E eram desenhos temáticos. Ali, sim, foi uma visão que era possível ter um retorno. Que, na época, era Cátia e Cobra, no começo. Era uma dupla. E aí, depois, o Cobra fez a carreira dele individual. E fez muito sucesso hoje. É um artista mundialmente conhecido. Que carrega a mesma humildade. Um cara simples, um cara humilde. Que ama o que faz e pretende continuar fazendo isso. Não só o Cobra, mas a equipe dele maravilhosa. Ele tem uma equipe que caminha com ele para todo lado para fazer esses trabalhos monumentais. Então, na verdade, é um estúdio Cobra. E o Eduardo Cobra é o líder desse movimento. Dessa galera que faz um trabalho tão maravilhoso. Ele é o genial dessa onda. Sabes, o que é que é o interessante? É que este lado genial destes artistas e o impacto que tem o trabalho deles não se resume apenas a tornar uma parede mais bonita em todas as cidades que estão espalhadas pelo mundo. Temos aqui até ao lado, em Jersey City, uma fachada de um prédio feita pelo Cobra. Mas vem também com uma responsabilidade de inspirar uma nova geração de artistas, neste caso, como tu. Sim, sim, exatamente. Tu sentes essa responsabilidade. Quer dizer, tu sentes que o teu talento também vem com responsabilidade. Tens noção que também podes estar tu, neste momento, a inspirar uma nova geração de artistas do Brasil que, se calhar, pensam que postarem no Brasil ou na periferia, ou nas periferias, como tu falas muito desse movimento. Sentes que tu também, neste momento, podes ser uma luzinha e um foco de esperança para uma nova geração de artistas? Sim, eu tenho, na verdade, estou certo disso, né? Já temos fatos, porque por muitos anos eu fui professor. Eu dei aula entre 2003 e 2013 e eu fui professor formal em colégios e em instituições, em ONGs, ensinando artes visuais e grafite. Então, com essa história, eu sempre fui muito apegado a esses jovens, a esses alunos, que lá atrás eram crianças, hoje já são pais de família, já são adultos. Nem todos foram para a arte, mas criaram uma noção desse universo maravilhoso. Sabem hoje discutir sobre isso. Muitos falam comigo até hoje na internet, agradecem muito de eu ter sido professor deles. E outros seguiram mesmo o caminho, como o Aiko, que tem o ateliê daqui, que fez a sua própria galeria, que faz grandes murais, que trabalha, sustenta a família, tem dois filhos, é casado e vive através do grafite hoje. Também tem o aluno. E o Michael tem o APC também, que é lá do outro ponto da Zona Norte, que é um artista fabuloso. Pintou inúmeras empenas, inúmeros prédios como coordenador, como assistente, como produtor. É o cara que trabalhou comigo em todos os meus prédios. O Michael também. A gente... Se eu falar aqui, tem vários meninos e eles trabalham comigo até hoje. Então, é uma aliança, né? E cada lugar a gente vai plantando a semente. Não só como um trabalho individual, mas como o que a gente vem fazendo pelo movimento, né? Porque eu dei aula por 10 anos e nesse meio tempo a gente fundou a sétima galeria, né? Passamos pelo Coletivo 132, é uma história muito longa. Em 2008 a 2011 passamos pelo Coletivo 132, que já é quando eu migrei do Grajaú para o centro, junto com o Jerry Batista, que é meu parceiro desde o início do grafite. E dali, com esse grupo a gente foi para a Vila Madalena e juntamos com a Full House, né? O Cristiano e o Alexandre Anokawa e criamos a sétima galeria, até aqui, há 10 anos atrás. E a sétima era uma casa com um portãozinho aberto e que com o tempo foi se transformando numa galeria, com frente de vidro. Hoje já mudamos de endereço, estamos ali num prédio maravilhoso. e fizemos já nesses 10 anos mais de 80 exposições de artistas emergentes, artistas do street art. Durante muito tempo mesmo, mesmo assim, eu fui expor na sétima, depois de quatro anos da galeria aberta. Primeiro eu quis colocar vários artistas na frente, que sempre tivemos muita gratidão pelo trabalho. Então é um grande movimento, né? Já fizemos exposições de muita gente, tem mais de 100 artistas dentro da nossa galeria. Então é uma conquista, né? Por falta de oportunidade, por falta de espaço, criamos o nosso cenário, criamos o nosso movimento. E hoje somos referência, sem dúvida, referência hoje mundial, referência da América Latina como galeria de street art, como galeria de arte urbana. É um trabalho muito lindo que a gente faz pela arte, pelo movimento, não pelo dinheiro, não por esse tipo de reconhecimento, mas sim pelo reconhecimento do povo. Então quando a gente faz uma exposição hoje, como o aniversário de 10 anos da galeria e como a minha exposição individual que eu fiz ano passado lá, cada exposição era como mil pessoas por abertura. é muita gente, a rua fechada, galeria lutada, né? E a gente não sai na mídia, a gente não sai em jornal, não sai em revista, não sai em TV. É um movimento genuíno, é quem gosta, quem sabe. Quem gosta, quem conhece, vai falando e está lá. Isso vai ser as coisas que vocês querem, né? É, e não é só grafiteiro. Tinha diretor do Banco Central, tinha grafiteiro, tinha bêbado com camisa de Superman, tinha evangélicos, tinha amigo que saiu do presídio e era a primeira vez que estava tendo um convívio social. Então, para mim, é muito lindo esse movimento que a gente faz. Então, com certeza, a gente vem inspirando como a Favela Galeria, lá em São Mateus, que eles criaram uma galeria inspirada na Sétima, uma galeria linda. Todo o espaço é grafitado, é uma galeria sal aberta também de todo o bairro, toda a favela é grafitada. Tem coisas na Zona Sul, no Grajaú, então espalhou. Então, estamos ramificando isso aí, estamos fazendo história. Que bonito, que bonito. É quase como, vem da cultura urbana, do street art e, neste caso, do hip-hop, mas um pouco uma atitude assim, meia punk, na altura das fanzines de se fazerem os flyers e as pessoas irem porque querem, e as revistas, quase o boca-a-boca do envolvimento. Do yourself, exatamente, só que hoje em dia é diferente. Outra coisa, normalmente os artistas e alguns músicos também, ainda agora há pouco tempo, entrevistei aqui o Danny Diablo, que é uma figura central do movimento hardcore nove-orquino, que faz parte do coletivo DMS Crew, com bandas como Agnostic Front, Madball, umas bandas que marcaram o movimento punk mundial e começaram aqui também em Nova Iorque, Lower East Side, pronto. Isto para dizer o seguinte, ele também é muito romântico, é para quem quer e para quem gosta, já não faz isto propriamente pelo dinheiro, etc. Mas, para que haja uma sustentabilidade do movimento, tem de haver algum tipo de dinheiro, não é? Então, por exemplo, esta nova geração, ou artistas que já lá estejam minimamente em termos de talento, mas que nunca souberam promover a quem se associar, como gerir a sua própria marca, que tipo de conselhos darias tu para fazer deste sonho uma realidade para quem também quer ter família e poder sustentar a sua família com a arte? Sim. Em primeiro lugar, a persistência, acreditar. Acredita em si mesmo e seja persistente, porque, principalmente, para quem vem da periferia, de quem é negro, de quem tem mais dificuldades de acesso, até mesmo geograficamente, porque está lá no fundo da cidade, até chegar no centro, até chegar nos lugares onde as coisas acontecem, já é uma barreira a ser quebrada, né? Então, e não é a primeira vez que você, às vezes, vai em uma galeria e mostrar o seu portfólio, que vão aceitar você e falar, nossa, venha, que legal. Não, você vai ter que bater em uma, em duas, em três, em dez, e aí não dá certo, aí você abre a sua, junta com os seus, né? Quem que, né? Pô, eu sou um artista, eu conheço um cara legal que faz vídeo, conheço outro cara que faz música, conheço um cara que anda de skate pra caramba. Vamos fazer um movimento, fazer um clipe, né? Vamos fazer uma parada, vamos fazer algo juntos, né? Também, porque tem uma frase muito bonita, né? Que é assim, sozinho você chega rápido, juntos chegamos longe. Então, essa é a proposta, uma coisa mais coletiva, né? Vai perguntar pra uma pessoa mais velha que já teve experiência, que já teve um comércio e já quebrou, e já abriu de novo, e de outro, né? Em outra linguagem, e deu certo, né? Ou o cara que já quebrou dez vezes e agora é feliz vendendo um hot dog numa barraca, e, pô, ganha super bem, fez um super negócio com a expertise dos outros negócios que quebraram. Vai perguntar pra alguém, pra um artista mais velho, né? Pra alguém que tá com você ali, que você vê que tem confiança. Pedir o conselho da sua mãe, né? Eu acho que é isso, pedir conselho, conversar, entender, né? Ter estratégia. Eu acho que é isso, né? E a persistência, vamos lá, mais uma vez. Temos mais um dia. O importante é estar vivo. Isso é que é importante, muita fé. E aí a autoconfiança. Uma coisa, dois pontos. Tu, começámos por falar que aos 12 anos, tu saías de manhã cedo, sem hora para voltar. E escondido da mãe. E escondido da mãe. Falaste agora no tópico da mãe, pedir conselhos à tua mãe. Como é que foi na altura a reação da tua mãe, da tua família, perante esta tua aparente libertinagem de querer ser um grafiteiro? Olha, cara, no começo, eu era muito bicho solto, entendeu? Então, tipo, o meu negócio era querer a arma, era ver os bandidos, era querer fazer essas coisas. Então, era um movimento muito denso. A certeza é que a tua mãe gostou disso. Jamais. A mãe nem sabia. Eu fazia tudo escondido. Então, isso é... Quando criança, talvez por filmes, essas coisas, e ver também toda a bandidagem ali no bairro, né? Essas eram as referências. O cara de moto, que tinha a motona, que tinha um carrão, que passava... Minha mãe trabalhava, pegava... Era seis horas entre ir e voltar para o seu trabalho. Três horas para ir, três horas para voltar. Em pé dentro do ônibus. Para trabalhar, para sustentar a família. E aqueles camaradas estavam ali o dia inteiro com o carro conversível, com as motos. Eu falava, nossa, eu quero ser igual a esses caras. Então, quando chegou a lata de spray para a minha mão, mudou tudo. Eu falava, não, eu quero arma. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer... Essa vai ser a minha arma. Essa é a minha arma, porque aqui eu posso comunicar as pessoas. Isso com 12 anos eu entendi isso. Então, foi mágico, né, cara? Mas minha mãe, no começo, ela apoiou quando eu fiz os primeiros. Porque foi me incentivar, lógico, vai lá fazer, tudo bem. Mas quando ela viu que eu peguei... Eu sabia ir para o trabalho dela, né? Eu tinha 12 anos, então eu sabia mais ou menos ir para o trabalho dela. Já desde os oito, nove anos eu ia sozinho. Eu chegava lá. Minha mãe saía para almoçar. Eu estava na porta do trabalho dela no centro, assim, de pijama. Então, eu sempre soube circular na cidade, né? Então, quando ela começou a ver os meus trabalhos na linha que ela pegava do trabalho, de ônibus, toda, até lá na frente, e ainda escrevia Oi, mãe, e meu nome Vinícius, Oi, mãe. Então, tipo, ela ficou em pânico, porque eram avenidas muito movimentadas. Era a polícia pegando em cima, era tudo acontecendo. Então, ela me proibiu. E aí, durante os dois anos, eu pintei bem escondido. Escondi os meus materiais na casa de um amigo. E saía cedo. Falei, mãe, vou andar de skate ali na rua, debaixo. Pegava a mochila e caía no mundo. Saía sem destino para pintar. Voltava só quando acabavam as coisas. Falei, não, mãe, andei, brinquei, joguei videogame ali na casa do outro. Fiquei por ali. Mas já estava pela cidade inteira. Então, um dia ela encontrou minha mochila. Não deu tempo de eu esconder e ela encontrou. E aí, tivemos um papo. Falei, mãe, essa é a minha vida. Se você me proibir, eu vou fazer escondido. Eu amo grafite. Essa é a minha vida. Eu gosto de desenhar. Gosto de colocar meu trabalho nas paredes. E aí, ela entendeu e passou a me apoiar. E isso muito cedo, muito logo, assim, com 18 anos, com 19. Eu já estava sempre, sempre ajudei muito a minha família, financeiramente, às vezes, trabalhando desde cedo e tal. Então, ali já comecei a ver que aquilo estava começando a dar um retorno através das aulas primeiro, sendo professor, aparecendo os trabalhos comerciais. E assim fui levando. E é curioso, porque às vezes a nossa inspiração chega-nos de todo o lado. Tu estavas a falar, na altura, tiveste ali uma infância, um período de infância um bocadinho conturbado. A tua avó, a situação meio debilitante dela. E o teu pai pôs-te a trabalhar. Onde é que fala-me desse teu primeiro trabalho, do teu primeiro ordenado e o que é que tu fizeste com esse ordenado? Está certo. Exatamente. Foi um momento exatamente muito difícil na minha vida. Foi praticamente em 1994, 1995. Isso aí veio a acontecer, eu acho. Meu avô havia ido embora de casa, tinha havido casado com outra mulher, minha avó ficou louca. E minha mãe trabalhava em dois empregos para sustentar a família, como meu avô tinha ido embora. Eu tinha outros tios, minha mãe chegou a trabalhar em três empregos para poder sustentar essa família. E eu ficava com a minha avó praticamente cuidando dela. E nesse momento muito difícil, muito cedo estava cuidando da avó, cuidando de um tio que tinha epilepsia, vivendo tudo isso. Meu pai, talvez por inocência também, por simplicidade dele, ele achou que era melhor eu trabalhar. Porque ele sempre trabalhou desde criança também, vem de Sergipe, do Nordeste, começou a trabalhar muito cedo. E ele me pôs numa oficina mecânica para trabalhar, no Bicão, o nome dele, na oficina do Bicão. E meu salário lá era R$20,00 por mês, eram R$4,00 que eu ganhava por mês. E fui firme, trabalhei aí, acho que uns dois meses, três meses lá. E o meu primeiro salário, com R$20,00, eu lembro que eu comprei dois CDs. Um do Planet Ramp, Usuário, e o outro foi do Charlie Brown Jr. Transpiração Contínua Prolongada, que é os primeiros discos dessas bandas muito importantes para nós. E minha mãe me levou no shopping lá para comprar. Minha mãe sempre me apoiou em tudo que eu gostava. Meu pai sempre me criticou muito de tudo, do skate, da música, a música de maloqueiro, o skate de maconha, sempre isso. Mas minha mãe... Mas meu pai, com o grafite, sempre amou, sempre me apoiou. E por quê? Meu pai não terminou a escola, ele estudou a sétima série, mas ele é genial no desenho. Ele fez um curso de desenhista projetista, como de arquiteto, um curso paralelo. E fez muito sucesso com isso, desenhou muitas casas, postos de gasolina, fez muita coisa. Então, quando eu era criança, eu lembro de alguns desenhos técnicos que ele fazia. Então, sempre muito limpo, desenhos técnicos. Então, com isso, ele sempre gostou. Então, ele se emociona. Sempre que eu encontro, que eu vou lá no Tocantins, que é muito longe, ele mora numa fazenda no meio do Brasil, lá longe. Ele pede para ver o que eu tenho feito, pede para ver e pergunta um por um. Então, isso ele sempre gostou. Mas minha mãe sempre me apoiou em tudo, no skate, no grafite, queria colocar um brinco, fazer uma tatuagem, o que seja. Minha mãe sempre esteve do meu lado. E, claro, e marcou-te muito esse apoio da tua mãe, porque realmente acabou por ser um combustível para... Minha mãe, sim, minha parceira, até hoje, está sempre comigo. Nessas dimensões e em outras dimensões, a gente está sempre conectado. E esta, em particular, nós já vamos falar um pouco do teu percurso e da tua carreira internacional. Mas, neste caso, em particular, estás em Nova Iorque há cinco meses. Fala-me um pouco desta última vinda, porque já cá tinhas vindo, em Nova Iorque, e esta agora vieste mesmo expor. Sim, é a primeira vez eu vim em 2015, apenas por uma noite, um dia, com o amigo Lu, que me trouxe para Boston. E depois trouxe eu e o Hayashi para cá, fomos para Miami também, em 2015, foi super legal. E retornei agora, em setembro, em Nova Iorque, para participar da Residência Artística SWA, Artist in Residence, organizada pelo Simon Watson. Simon Watson, eu venho trabalhando com ele há três anos. Ele tem sido curador das minhas últimas exposições, o meu manager, o grupo Simon Watson, vem assessorando o meu trabalho, fazendo todo esse plano de carreira que eu tenho feito. Então, de três anos para cá, houve um grande levante no meu trabalho, sendo inserido em coleções muito importantes de Nova Iorque, meus trabalhos. coleções importantes no Brasil. O ano passado eu fiz quatro exposições muito importantes em museus. Uma individual no Museu de Arte Sacra, outra coletiva no Museu Nacional de Brasília, a individual na minha galeria e a individual em Nova Iorque, em outubro, na Cates Ferry Projects, na galeria da Nathalie Cates, uma galerista muito boa, muito comprometida. E eu cheguei aqui em setembro, perdido, pegando sempre o metrô errado para o outro lado. E era o Expresso, eu não sabia nem o que fazer, porque eu vi as estações passando, fiquei muito perdido no começo, foi muito bom. E fui me adaptando, né? Meu inglês não é bom ainda, mas está muito melhor, né? Estou entendendo muito bem, então é um momento de adaptação. Estou instalado no Upper West Side, na 70, com um estúdio super bacana, que eu vivo lá e produzo lá também. Tem um ateliê, tem ali um espaço com cozinha, com meu quarto. E venho conhecendo a cidade através dessa residência, conhecendo pessoas, tendo muitos amigos. Então, tudo vai se encaixando, né? Porque, por exemplo, quando eu cheguei, eu precisava de fazer minha exposição e eu não sabia como fazer meus stretches, quem que esticaria meus quadros, porque é caríssimo esse tipo de trabalho manual, né? De carpinteiro. E logo no dia veio o bebezão, meu amigo Léo, me pegar lá, e eu falando disso com ele, ele falou, eu sou marcineiro, eu posso fazer suas molduras, não tem problema. E aí depois conheci a Angélica Walker, que falou, não, eu vou bater lá no consulado para tentar um talk lá para você fazer uma fala lá junto com outros brasileiros. E aí quando chegou meu nome lá, o Tiago já conhecia, ouviu falar de mim através do Simon, que ele havia conhecido. Falei, será que ele não quer fazer uma exposição aqui? E aí rolou a exposição. Então, as coisas vêm acontecendo. Quando a gente está com o coração aberto, independente de falar ou não o idioma, eu acabo tendo certeza que a arte é uma linguagem universal, que conversa com todos, como foi ontem. Que eu estou muito feliz, porque foi como um fechamento dessa estadia aqui, como fechar com chave de ouro, aqui hoje também, mas... Essa exposição, porque... O consulado, eles sempre falavam que vinha como 10, 15 pessoas, nas falas, e... Teve mais de 250 inscritos. Foi um recorde. Foi um recorde. Tinha pessoas em pé, pessoas ali, a sala cheia, pessoas lá fora. Então eu fiquei muito feliz. Pessoas que vieram da... A amiga que veio da Filadélfia, gente que veio de New Jersey. Pô, veio gente de todo canto. Gente que viajou duas, três horas para estar ali naquele momento. Então eu estou muito orgulhoso, muito honrado. Eu sinto que a arte realmente rompe barreiras e une os povos. Muito bem. E tu já tens pintado também, para além desta questão, de estar aqui em Nova Iorque, em termos de morais, também já tens pintado vários países da Europa, da América Latina. Já tiveste também exposições em Munique, em Viena da Áustria. Também já tiveste a tua exposição e já fizeste trabalhos em Miami. Sim. Há alguma cidade, algum festival, algum evento que te marque mais que os outros, ou algum momento da tua vida que tivesse sido mais decisivo, ou quando foste para o Chile, alguma coisa tipo, uau, o meu trabalho está-me a trazer para estes destinos todos. Sim, sim. Ou é sempre que vais, tipo, te lembras de um menino que foi do lado de Grajaú, São Paulo, no mundo. Como é que é? Nossa, é sempre uma surpresa, porque eu sou muito do presente, então sempre o meu momento presente é o meu melhor momento, né? O auge é o hoje. Essa é a base. Então... Mas o que me marca muito foi isso. Minha primeira viagem internacional, né? Com meu irmãozão aí, o Slicks, meu parceiro de mais de vinte e tantos anos aí de caminhada no grafite, fomos a primeira vez para o Chile. E isso ampliou muito a coisa do grafite, dessa essência de pintar na rua, das letras, e conhecer amigos, outros idiomas, e fazer outras amizades. Marcou muito, foi... E passar veneno, fomos de ônibus, foi muito... Uma viagem bastante, às vezes, também difícil, né? Ficava um pouquinho na casa do amigo, um pouquinho no outro. Aquela viagem de mochileiro. Mas outra que marcou muito foi a primeira vez da Europa, quando a gente foi participar da Stroke Art Fair, lá em Munique, e pintamos murais muito grandes. Foi eu, o Jerry e o Rodrigo Branco. E através do Felipe, que é um historiador, que morava em São Paulo, e me viu fazendo grafite uma vez na cidade, e fez amizade comigo, e escreveu uma monografia enorme sobre mim, e foi também procurar, assim como a Angélica Walker foi bater ali no consulado, e ele foi bater em vários lugares. E a gente fez através dessas primeiras exposições lá em um banco, lá na cidade de Munique, e fizemos aí, participamos da Stroke. E então foi algo que... E aí fomos já para Berlim, fomos para Colônia, fomos para Paris, então dali ampliou, abriu a minha visão. Então foi uma viagem que, sem dúvida, assim, ampliou muitos horizontes, e viu que é possível a gente ser cidadão do mundo. Muito bem. Tu também, para além disso, tens trabalhado com marcas de relevo, como a Nike, como a Adidas, Samsung, alguma marca em particular, ou algum cliente desses tivesse marcado mais, e como é que foram este tipo de trabalhos? Como é que é trabalhar para estas marcas globais, power brands? É muito interessante, até demorou muito, teve muito trabalho, até que eu me auto-sabotei, na época, sabe? Eu sempre fui muito resistente, aquela coisa... Não, não quer vender. Putz, é, isso aí eu já fiz um monte. Mas é uma coisa muito curiosa, hoje eu faço coisas com a Nike, agora eu fiz um trabalho muito legal com o Jonga e o MC Hariel, que fizeram a música Mil Motivos para a Copa do Mundo, então é um evento muito grande, muito significativo para a Nike, e eu fui convidado para ilustrar esse feat. Então eu fiquei muito honrado, e ao invés de fazer uma arte digital, eu preferi pintar um quadro mesmo, pintei essa tela com os dois, fiz um realismo muito bacana, que virou a capa do álbum, super reconhecido, a Nike vem me convidando para coisas. Mas o primeiro trabalho para a Nike foi curioso, porque eles me convidaram, através do Opni, o grupo Opni está organizando isso, para representar a Zona Sul dentro da Batalha das Quadras, era para pintar um painel. E eu falei, mas você me chama para representar a Zona Sul, cara? E aí cada um foi representar a sua zona. E era um painel desse tamanho pequeno, assim. E aí quando eu cheguei lá, eu levei um monte de amigos, eu levei uns cinco, seis amigos para pintar comigo, e aí chegou lá todo mundo comendo os lanches, e jogando futebol dentro do espaço, aquela bagunça. O produtor não acreditou, eu falei, mas como assim você trouxe todo mundo aí para pintar seu painel? Eu falei, você não pediu para representar a Zona Sul? Eu trouxe a Zona Sul. E ele ficou meio espantado com o resultado, porque cada um era individual. E ele ficou meio confuso, né? Porque era o produtor, mas não era diretamente da Nike. E ficou meio cabreiro comigo. E eu peguei o meu cachê e dividi entre todo mundo. E no final, depois ele me procurou o produtor, falou, olha, o pessoal da Nike, de Oregon, esteve aqui para olhar os murais, e o seu painel foi o que eles mais gostaram, porque eles gostaram da sua atitude, de não vir sozinhos, de trazer os seus amigos. Então a gente sabe que você dividiu o seu cachê e a gente está te dando um a mais por essa sua atitude de compartilhar. Então eu achei muito legal, porque ao mesmo tempo trouxe pessoas comigo sem fechar as portas. E é isso, sentes sempre essa responsabilidade, ajudar aqueles. Se tu poderes evitar que uma nova geração sofra aquilo que tu tiveste sofrer na altura... Não, vamos trazer junto. Vamos trazer junto. Como na minha exposição agora, na Brasa, na Kate Ferris, eu fiz questão de pintar inspirado em fotografias da Bela, Deus Seja Alombrado. Então praticamente a exposição foi da Bela, foi do Antônio Vinícius. De trazer essas pessoas comigo. Aqui nessa exposição que abriu ontem, eu representei meu amigo grafiteiro Jacaré, representei o Tiago, que vende coco, o vendedor ambulante, que vende coco na rua, os meninos que trabalham no Farol, a Queen Bee, a Pathy, amigos, pessoas do cotidiano. Fiz uma doação, agora dando um grande trabalho lá para o Consulado, que eu pintei a Ingrid, que é uma artista brasileira que vive aqui em Nova York, e ela participou da pintura, ela mesmo pintou ela. Então praticamente dei os toques, ensinei, e ela participou desse quadro. Então é muito importante trazer as pessoas juntos, muito importante agradecer, ser grato a quem veio antes, a quem está na atividade, e quem está fazendo isso acontecer. Porque sozinho ninguém faz nada, não é? E é curioso, isso é uma atitude muito nobre tua, e é de... São essas atitudes tuas e essa tua coerência que também te fazem ser um dos artistas mais respeitados até da cena ao nível mundial. Mas curioso que nós também falámos desse percurso teu do cobra em que olhaste assim, espera aí, mas esta pintura dele está dentro do parque, não está fora. Portanto, alguém lhe pagou para ele fazer isso. Isto pode ser feito de uma forma profissional. E anos mais tarde acabaste também tu por trabalhar com o cobra. Sim, agora em Miami, convite da Jade Matarazzo, uma grande amiga. Ela abriu, tem a sua galeria agora, The House Art, lá em Miami, e ela convidou a gente para pintar as faces do muro. Então, o cobra pintou uma face, o mundano pintou outra, e eu pintei outra, e participamos da exposição que está acontecendo lá agora. e eu fico muito feliz de estar no nível desses artistas, de estar junto com eles. E ao mesmo tempo estar também nas favelas com meus amigos que estão lá fazendo lá, dando aula, ensinando nas crianças. Eu gosto de estar em todos os lugares. Isso é importante. Está de uma perspectiva diferente. Isso, sem preconceito, sem nada. sempre com o coração aberto. Onde estiver. Na casa do Bacana, no barraco de madeira, ali, comendo uma comida que a pessoa dá porque está feliz com você, um copo de suco. Eu estou feliz, eu estou sempre bem com a gratidão das pessoas pelo nosso trabalho. Uma coisa que dá para entender em ti, para além dessa tua gratidão, tu acabas por ser uma esponja, tu não dizes que não a qualquer tipo ou as influências que te foram dando. ou seja, tu começaste por falar, a mãe era mais do pop, depois tinhas ali o tio mais do rock e anos mais tarde o teu primeiro CD e tu também foste encontrando alguns entre o grafite e o skate e um dos teus primeiros CDs foi Charlie Brown Jr que no fundo também acaba por fundir esses mundos todos e explorar essa interdisciplinaridade de diferentes expressões de arte que ainda assim fazem todas parte daquele mesmo universo mais urbano, etc. Mas para além do hipópito também não dizes que não a um chorinho MPB samba ainda há pouco tempo falámos também um fango brasileiro porque inspiras-te muito na cultura da favela do gueto dessas expressões da periferia do coduro de Angola ainda falámos também de buracos são sistema rock continuaste a ouvir bastante também Daftone Scorn Soulfly Sepultura Gatos do Porão portanto tu és assim aquela pessoa que acaba por beber destas expressões todas e encontrar o teu estilo sem dizer que não é nada desde o mais refinado e sofisticado do mundo e destas grandes galerias internacionais à favela e à pessoa que está a vender cocos na praia sim exatamente eu gosto de conhecer tudo gostando ou não eu preciso ouvir para saber eu não tenho esse preconceito eu preciso ouvir eu preciso entender às vezes eu não gosto do ritmo mas eu gosto da mensagem às vezes eu não gosto da mensagem mas o ritmo me chama atenção às vezes eu não entendo nada e gosto muito também então eu vou levando e isso faz a gente crescer como ser humano e nos manter jovens porque eu não posso ficar só com as músicas da minha época o Charlie Brown era da minha época agora sempre eu vou ouvir Charlie Brown e Racionais MCs porque eles são da minha época não eu vou ouvir outras coisas eu quero acompanhar o TZ da Coronel o Pose do Rodo que está chegando sabe o MC Hariel a galera nova o Manu Moneys o Xema Lamica os grupos lá do Grajaú essa galera toda eu estou ouvindo todo mundo eu quero entender o que está acontecendo o Criolo que já é um músico muito reconhecido tudo que vem novo eu quero estar escutando o BK o Akira Presidente tenho escutado muito rap ultimamente pela situação atual do Brasil o rap e o hip hop tem sido um veículo de um veículo de informação para um povo que precisa dessa informação muito carente de cultura de informação de conhecimento então o funk o rap ele tem uma possibilidade muito grande de mostrar o que está acontecendo então por isso eu tenho ouvido bastante é curioso o funk continua a ser um movimento não muito respeitado pela maioria da malta do punk e do rock sim por exemplo um artista e um intelectual como tu o que é que te fascina nesse movimento é o facto de ser um bom veículo da cultura do gueto de alguma forma da periferia da favela é o que? o funk ele está numa grande transformação a gente passa desde o furacão 2000 que já era aqueles funk Miami Base toda aquela coisa maravilhosa aquele fervor depois ele chegou num proibidão naquela coisa mais totalmente sexual muito forte depois foi para um lado muito das facções dos crimes tudo mais e agora eles estão integrando tudo eles estão um pouco falando um pouco menos de putaria de palavrão e estão se conscientizando mais um trap uma coisa mais melódica isso e tem muito uma questão que faz nossa é muito na verdade questionador porque tem muitas visões sobre isso mas a questão da favela venceu o Condizila veio com essa frase a favela venceu mas é uma questão individual porque daí a gente fala de cada favelado que venceu mas não fala do todo então é um discurso muito forte hoje é isso é essa não a ostentação mas olha eu consegui você pode conseguir também vai lá só que é muita gente no mundo pra ser cantor de funk então eu acho que a mensagem é essa vai lá pro que você gostar você gosta de fazer bolo faz uma loja de bolo aí na sua quebrada vai vender bolo e é uma mensagem tu acabas por trazer um pouco pra tua arte e pra tua forma de estar na arte você gosta de futebol vai ser o melhor jogador vira um Neymar sabe você gosta de cantar vai escrever as músicas tenta cantar e esses jovens eles conseguem rentabilizar porque hoje já não tem mais os grandes empresários as grandes gravadoras eles compram um telefone é um equipamento eles mesmo jovens de entre 18 e 20 anos estão fazendo milhões com isso grava faz em uma semana tem 3, 5 milhões 100 milhões de views um clipe né um clipe deles que eles fizeram com isso mesmo né com 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 o trabalho deles mesmo então é uma coisa muito né que eles chegam e eles mesmos se resolvem ali não fica esperando por um um grande momento né e eles cobram o cachê deles mesmo ah eu vou eles sabem quanto vale então é é muito legal mas eu tenho certeza que que tá entrando numa situação é num momento mais né mais criativo mais de falar da nossa situação e buscar melhoras pra sociedade a gente já encontrou a melhora individual a gente já sabe o que é se é ter um carro é morar bem é se vestir bem é tá cheiroso é conquistar a gata a gente já sabe já entendeu como faz eles já ensinaram agora eles precisam ensinar pra gente pro povo como a sociedade crescer junto ser mais unida mais justa como acabar a fome no nosso país como acabar a desigualdade a corrupção como a gente faz esse mecanismo e o funk tem essa força o rap tem essa força e o grafite tem essa força o grafite tá fazendo a sua parte muito bem o que é que te inspira? me inspira a vida me inspira a conversa me inspira as pessoas que eu venho conhecendo me inspira o cheiro do café o cheiro de uma roupa lavada né o perfume a natureza né o urbano o caos a música cada o segundo da vida respirar essa é a inspiração tá aí inspiração né inspirar e expirar a arte né então a gente inspira a vida e expirar a arte muito bem nesse nesse teu expirar de arte agora que dizes a Deus por agora a Nova Iorque e esta região da costa leste dos Estados Unidos o que é que tens num horizonte próximo? olha tô é muito curioso né vou voltar um pouquinho pra colocar essa situação eu costumo desenhar os cenários da minha vida né da minha criação então eu desenho o que eu quero pra mim da forma que eu quero e por às vezes demora meses anos às vezes é mais mais rápido né às vezes acaba sendo mais rápido cada vez que a gente tá mais forte né mas através de conexão cósmica combinações numéricas e todo tipo de de bruxaria que a gente vai aprendendo né de cosmicidade né também espiritualidade a gente vai vai desenhando esse cenário então se eu tô aqui hoje é porque eu desenhei esse cenário por exemplo essa exposição do consulado não tinha nada marcado eu vim com a exposição na Kate Ferry e em cinco meses eu fiz duas exposições mas por quê? porque eu fiz uma larga uma larga produção aqui trouxe sim uma larga produção do Brasil e fiquei pensando falei nossa e tudo isso vai ficar arquivado um tempo porque foi adquirido por uma coleção né até que patrocinou a minha residência aqui então essas obras que estão apresentadas foi adquirido por uma coleção né de investidores em arte e tudo isso ia para o storage para ficar anos até meu trabalho um dia valorizar né quem sabe valorizar né então eu desenhei isso eu falei olha gostaria tanto de ver todas essas obras juntas para celebrar a minha estado aqui para reunir as pessoas para que assim como eu faço grafite na rua para todo mundo ver para que mais pessoas possam ver e que elas não vão para o storage e depois saem a cada uma para um lugar sabe separadas ela é um conjunto e eu desenhei isso e naturalmente veio o convite do consulado para eu expor tudo isso em conjunto lá então eu vou desenhando o cenário o que eu estou desenhando agora estou desenhando voltar para o meu país reencontrar minha família meus amigos meus queridos organizar esse novo momento da sétima galeria porque agora com essas viagens com tantas exposições eu estou um tanto distante também porque eu sempre fui lá o cara que estava sempre muito presente com meus sócios com a minha equipe pintar a parede montar a exposição falar vender entregar sempre fiz tudo isso e agora a gente já tem uma equipe que já está montando isso mas preciso dar mais uma atenção cuidar um pouco mais da minha galeria da nossa galeria é algo coletivo pretendo viajar mais pelo Brasil também curtir um pouco de praia isso me inspira também ir para a Bahia ir para a praia pintar nesses lugares remotos sabe e daí no segundo semestre voltar para as residências internacionais então esse ano a gente tem previsto Bruxelas ir lá para Suécia né Bruxelas não Bruxelas Bélgica Bélgica perdão desculpa perdão desculpa gagafe Bélgica Bruxelas e talvez Lisboa a gente está vendo aí essas possibilidades mas a intenção é que eu fique o primeiro semestre no Brasil fazendo exposições lá e produzindo por lá e o segundo semestre que eu vá para o mundo aí mostrar meu trabalho muito bem Portugal traz a pensar ele agora em Lisboa pela primeira vez eu quero muito 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 eu até abri aqui que eles vejam Simon Rafa Xavier fala aí eles querem eles estão articulando Bruxelas mas a minha vontade é ir para Lisboa primeiro eu tenho muita vontade de estar em Portugal de conhecer Lisboa porque é uma base nossa fomos colonizados por Portugal eu preciso entender qual é essa base qual é essa raiz né eu tenho sangue de preto de índio de português eu tenho tá tudo aqui no meu DNA então eu tenho eu tenho esse flerte tenho amigos que estão morando lá em Porto em Lisboa e parece um lugar muito lindo né também em Portugal tem praias maravilhosas eu quero muito pouco sim eu quero eu quero visitar e tem o nosso idioma mais fácil de comunicar então eu tenho muita vontade de ir para Lisboa independente se a minha residência for só em em Bruxelas eu vou pegar um avião um trem alguma coisa mas eu preciso conhecer Portugal tens de ser e se eu puder ajudar prometo que que eu vou fazer me apresentar o Maira Andrade sim grande grande cantor gosto muito temos de saber em Portugal certeza que faz depois também vou aqui passar uma lista estávamos a falar de Buracassão Sistema que gostas também mestres 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 gosto muito e que fazem um pouco esse lance também de explorar a cultura da periferia neste caso do Guetta Angola e também transportar para outros para outros níveis e para outros tipos de sonoridades com o duro progressivo que foram eles que carimbaram esse estilo um pouco de funk também bem interessante mas há outras bateu-me a toa orelha negra há imensas coisas a acontecer em Portugal muito interessante em termos da tua galeria exposições quem quiser saber mais de ti comprar os teus quadros onde é que te podem encontrar? principalmente hoje no Instagram arroba enivo meu nome mesmo simples onde eu estou mais presente ou procurar também Simon Watson Arts eles que comercializam meus trabalhos nos Estados Unidos fora também internacionalmente e a sétima galeria .com.br que trabalha comigo também no Brasil representa lá muita coisa por lá enviam para o mundo o mundo inteiro estamos aí no Arts e também mostrando nosso trabalho digita enivo no Google vai me achar não quero que a polícia me ache por causa de grafite mas mas todo mundo que tiver afim de ver uma arte boa curtir se sensibilizar com arte de rua com grafite com painéis é só procurar enivo mesmo que vai achar um monte de coisa no YouTube tem um monte de vídeo bacana tem o canal da Sétima tem muita coisa muito vídeo legal no YouTube digita aí que vai me encontrar as pessoas às vezes não sabem até tu teres tornado um profissional do grafite essas essas tuas aventuras de pintar em sítios recônditos e proibidos lembras-te de algo às vezes há certos grafiteiros que andam pendurados em prédios de cordas ou pontos tu também chegaste a ser um desses não? olha eu estava eu estava indo para isso eu estava escalando com Leixô um grande grande writer de São Paulo faz umas letras góticas muito boas ele me levava para as missões mais nervosas de fazer os rooftops e subir aos prédios por fora como quatro andares subindo passando de um prédio para o outro uma janela para o outro até chegar lá coisa de louco ufa e depois tinha que descer no final não sei o que era pior na subida você está na adrenalina na descida você já nossa e arrisquei muito minha vida com isso e também na rua mesmo com tiros já deram tiros para cima da gente fui muitas vezes também parar em como em delegacia assim dormir na na prisão já fui preso em Paris já fui preso na Alemanha fazendo minha arte na Alemanha eles super reconheceram depois chegou um documento em casa dizendo para mim muito sucesso reconheceram como uma intervenção artística não autorizada mas reconheceram Paris eu dormi na prisão mas fiz amizade com todos os policiais lá deu tudo certo no final muitas histórias para se contar no final mas muitos riscos que eu passei mas que valeram a pena é importante estar vivo porque eu ainda sou grafiteiro é essa atual é é um grafiteiro é pinto pinto colorido e meus amigos pichadores que fazem as letras que se arriscam que descem de corda mesmo esses são loucos esse realmente eu bato palma escalam prédios de 20 andares esses amigos são demais tenho amigos de todo tipo dentro dessa dentro dessa linha me inspiram muito são grandes amigos grandes amigos de longa data então eu já me arrisquei muito mas com muitos problemas judiciais problemas da polícia sendo investigado tendo esse tipo de de problema eu entendi também que eu sou uma mente pensante um cara inteligente e que eu poderia subir naquele prédio com segurança com assistentes sendo pago por isso e tendo um trabalho respeitado e autorizado então eu passei a correr atrás e entender como eu podia fazer isso então de alguns anos pra cá de pandemia pra cá 2020 pra cá já pintei mais de seis prédios aí em São Paulo em Santa Catarina então venho 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 trazendo isso pro meu trabalho pintando com tranquilidade fazendo sempre um bom trabalho focado mais na criatividade e não tanto nas questões de segurança sim porque a minha questão nunca foi o vandalismo nunca pensei em estragar nada de ninguém sempre um grafite surprise sempre pensei naquela surpresa a pessoa chegar e se deparar e falar nossa ganhei um presente nunca pensei na pessoa chegar na sua casa no seu espaço e ver aquilo pintado e falar nossa estragaram tudo tô muito triste então eu sempre coloquei energia positiva mesmo sem autorização mas nunca estragando sempre colaborando com o espaço trazendo valor trazendo valor né e isso e fazendo parte daquilo sabe com respeito e se eu via que a pessoa apagava em pouco tempo eu não volto mais ali porque eu sei que alguém cuida mas muitos ficam ali por muito tempo e vai outro já faz ali outro aqui vai criando uma grande composição e vamos espalhando para a rua o que a gente acredita para terminar qual tem sido a melhor parte desta tua grande aventura e desta tua nobre contribuição ao mundo das artes olha a grande parte tem sido o aprendizado pessoal de se tornar um ser humano melhor de trazer essa busca de conhecer outras culturas de conhecer outras castas sociais de estar conhecer né estar presente no mundo diplomático né no mundo executivo né no mundo periférico de poder circular a arte o grafite me ensinou a saber chegar no sapatinho aonde quer que seja você vai saber chegar porque a gente tem a gente é útil isso é importante é ser útil para a sociedade então essa utilidade faz com que a gente vai se ampliando vai conhecendo né e a minha maior gratificação e a minha alegria é sentir que o reconhecimento vem chegando depois de muito trabalho gente são 25 anos assim trabalhando exaustivamente minhas mãos aqui com calo toda cortada calejada de trabalho então é isso a gente está carpinando é como abrindo essa trincheira para outros assim que como falamos de cobra assim como gêmeos como crânio como zé palito vem abrindo né a pamela castro vem abrindo essas trincheiras aí na arte né no martins artistas que estão super inseridos aí na arte contemporânea fazendo muito sucesso abrindo a trilha para os brasileiros eu continuo abrindo um pouco mais com um facão assim ó abrindo esse caminho aí de Oxóssi para que esses artistas que estão vindo que estão cheios de garra cheios de força cheios de vontade tenham suas oportunidades vão atrás e conquistem o planeta conquistem o mundo com o seu trabalho porque tem muito artista bom e se depender de mim vou trazer muitos deles comigo vou falar muito deles porque é muito importante trazer junto e tem espaço para todo mundo o mundo é muito grande e aí você é que torna o único e uma das pessoas mais carismáticas e respeitadas da cena foi a nossa conversa com o nosso querido Enivo não esquecer vamos apoiar vamos saber mais também daquilo que é o movimento artístico brasileiro do Brasil para o mundo com toda a garra com todo o orgulho com todo o seu esplendor Enivo no Instagram arroba E N I V O e quanto a nós Plusable Talks ficamos por aqui para saberem mais e nos apoiarem também vamos todos seguir arroba plusable underscore PR foi um prazer muitas felicidades muito feliz boa viagem e muito sucesso para ti e para todo o vosso movimento muito feliz tamo junto valeu obrigado tchau A CIDADE NO BRASIL